Vamos lá minha gente, estamos de volta com o programa da Comunidade em Ritmo de Carnaval. Promoção Caia na Folia com Sazon. Neste mês, Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido. E ainda vai premiar você com um incrível jogo de jantar com 20 peças. Para preparar aquele jantar para a família toda. E para concorrer é muito fácil. Basta enviar uma foto super criativa com o seu prato preferido, feito com o seu Sazon predileto. Por exemplo, Sazon Alho para deixar aquele arroz delicioso. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar com 20 peças. E tem mais, toda semana a gente continua premiando a foto criativa da semana com uma cesta com itens Ajinomoto. Esse aqui ainda tem um óleo cheio de bola aqui para você preparar naquela salada. Vai colocar Sazon Salada, que é esse Sazon aqui. E põe logo aquele azeite, porque a gente deixa tudo preparado para você fazer aquela comida deliciosa para a família toda. Sazon, pode variar, pode repetir. E por falar em família toda, a gente tem a ganhadora da semana. É a Dulce Cleide Freitas Holanda, lá do Novo Aleixo. Coloca a foto da Dulce Cleide aí. Dulce Cleide, cabocla, traz uma dessa para a gente, Dulce Cleide. Faz um desse aí de queijo para a gente, pode trazer, tá bom? Que a gente gosta. Dulce Cleide ganhou a cesta do Sazon dessa semana. Vem buscar na segunda-feira. Viu, Dulce Cleide? Traz um salgadinho desse aí para a gente, tá? Vamos para o Ivan. Lindo, é melhor não trazer não, Dulce Cleide. Está todo mundo de dieta aqui. Não, mentira, a Gisele não está de dieta. Ah, a Ingrid está podendo comer de vez em quando. E o Cris Loureiro acabou de dizer aqui do meu ouvido que também não está de dieta. Então, Dulce Cleide, a gente gosta, tá? 11 anos. O Ruth também. Tu viu esse balançado aqui? O Ruth também disse. Olha só, gente. A gente está ao vivo pelo Facebook também. Um grande beijo. Estamos com 410 visualizações. E queremos... Olha, tem gente apanhando lá dentro. Mais de mil visualizações. Vamos bater... Essa é a tua meta, hein? 5 mil vamos bater, hein? Vamos bater quanto, diretor? 10 ou 5? Vamos bater 10 mil visualizações. Atenção que a gente está ligado. Igual da semana... Não, vamos superar, então. Vamos bater 11 mil para poder superar. 11 horas e 27 minutos. Vamos trazer informações para você que tem do outro lado. Olha só, gente. Ontem o prefeito conversou com a imprensa, conversou com todas as equipes das emissoras de TV, rádio, jornal. E disse que o preço da passagem de ônibus continua com reajuste. Ou seja, continua R$ 3,30. Na ocasião, o prefeito também disse que vai precisar se submeter a um tratamento de câncer de próstata que começa em abril, 11h27. É destaque que a gente coloca agora na tela para você. O prefeito chamou assessores, secretários e a imprensa para falar sobre o reajuste da tarifa de ônibus. Ele disse que a decisão do governo estadual de cobrar das empresas do transporte coletivo, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS do combustível e o IPVA, vai forçar o aumento da passagem de ônibus. Mas que ainda tenta evitar que isso aconteça. Ele concede 6 bilhões, muitos desses bilhões discutíveis. E eu aqui mostrei por quê. E eu quero saber por quê. Se a razão sou eu, não gosta de mim, é vendita pessoal, o que é. A prefeitura quer que o governador reveja a suspensão dos subsídios antes concedidos pelo Estado. Na reunião, o prefeito revelou que está com câncer de próstata. Eu enfrento um problema pessoal, que é muito pequeno em relação ao que já enfrentou na vida. Eu estou com câncer de próstata. É uma coisa inicial e que vai ser resolvida no começo de abril. Não faço antes porque dia 31 de março de 87 morreu meu pai. 31 de março de 87 morreu meu pai faz 30 anos de morto. Eu quero fazer uma bela homenageia. A cirurgia dele está marcada para abril. Durante o tratamento, o vice-prefeito Marcos Rota assume a função de prefeito. E olha só, gente, ele conversou com toda a imprensa, fez referência a essa questão da tarifa de ônibus, lamentou algumas decisões do governo, mas quando o governo fez o subsídio, fez um acordo com os empresários. E esse acordo agora não pode ser mantido. Então, assim como existem mudanças de um lado, tem que haver mudanças do outro também. Tem que se discutir isso para que se chegue a um consenso bom para todo mundo. A concessão foi feita e o governador se referiu a essa concessão na época em que as empresas estavam solicitando esse reajuste, ainda em 2015, 2016, e agora as coisas mudaram. Então, tudo isso precisa ser sentado, precisa ser discutido, precisa ser conversado, para que se chegue a um consenso, tanto para o empresário, quanto principalmente, porque esse sim é que é a peça fundamental, a parte fundamental nessa história toda, o usuário. Sobre as declarações do prefeito, a assessoria de comunicação do governo, informou que o governador José Melo cumpre a agenda fora de Manaus e que, por enquanto, não vai se manifestar sobre o assunto, não está na cidade, não tem como se manifestar. Mas, então, logo retorne, deve conversar com a população e com todo mundo para poder chegar a um consenso com relação a isso. São 11 horas e 30 minutos. A gente torce para que o prefeito se recupere, se recupere o mais rápido possível, para que ele fique bom. A gente sabe que, hoje em dia, o câncer, descoberto logo no início, a chance de cura chega a 90%, 95%, e a gente torce muito para que ele tenha saúde, para poder terminar a gestão municipal. 11h31. Olha só, gente, o governo do estado fez uma série de ações em Quari. Além de uma escola de tempo integral, a cidade também ganhou uma ponte. Coisa boa, né? Vamos acompanhar aqui essa coisa boa que aconteceu lá em Quari, essas obras que foram entregues, e que, principalmente, quem se beneficia com tudo isso? Claro que é a população, claro que é o morador do município de Quari. O Bruno Fonseca e o Anderson Tavares estiveram lá e vão trazer para a gente a reportagem na tela. Coloca para mim. Quari, que fica a 373 quilômetros de Manaus, é a quarta cidade mais populosa do estado. 83 mil pessoas moram aqui. E o município agora tem um centro educacional de tempo integral. Um investimento de quase 17 milhões de reais foi feito. O padrão é o mesmo da capital. Para Cristiane, é um sonho estudar aqui. Eu pretendo ter mais conhecimento, saber mais, para eu poder me formar numa faculdade que eu gosto, como a engenharia que eu quero ser. Quem se orgulha da adolescente é a mãe dela. Sempre eu falei, não, eu vou fazer de tudo, eu sou capaz de fazer tudo, mas eu quero que minha filha estude nessa escola, porque tem um ensino mais elevado, né? Na cidade foram inauguradas mais seis escolas estaduais que passaram por reforma. E o Fundo de Promoção Social entregou um micro-ônibus de 30 lugares para a Associação Pestalose, que facilita o transporte de pessoas com deficiência. Crianças e adultos vão ser beneficiados, como a Keila, que traz todos os dias o Vitor, de oito anos. Satisfação imensa de poder contar com esse ônibus, com os alunos, né, virem para a escola. Já o Hospital Regional da Cidade, que atende urgência e emergência, vai passar por reforma. O governador assinou uma ordem de serviço no valor de um milhão e oitenta e quatro mil reais. Além disso, uma ponte na região do Pera está pronta. As obras começaram no ano passado e duraram oito meses. A gente passava por baixo, era muito perigoso, né? Tanto fazia, né? Pra quem morava pra lá e quem morava pra cá que ia. A ponte do Pera já era um sonho antigo para os moradores aqui de Coari. Ela liga a área central da cidade para os bairros do Pera 1, 2, 3 e 4 e Chagas, Aguiar. Um benefício para mais de oitenta mil pessoas. Obra que tem um significado para o povo muito grande aqui de Coari, como é a ponte do Pera. Porque Coari cresce pra cá, então precisaria de uma saída pra poder a cidade continuar crescendo. Vamos recompensar da melhor maneira possível, que é zelando desse patrimônio, cuidando, investindo também, dando nossa contrapartida pro governo do estado. Ainda este ano, em ação conjunta, quarenta e cinco milhões de reais vão ser liberados para melhorias de infraestrutura na cidade. Que show, né? São onze horas e trinta e quatro minutos, você que tem do outro lado, já ligou pra participar, já tá mandando sua foto pelo WhatsApp, então liga logo, participa logo, enquanto isso eu vou te dar uma dica. Vem cá comigo, vem. Gente, não tem coisa mais desesperadora do que terminar de tomar banho, lavar o cabelo e dar aquele monte de cabelo no ralo, né? Queda de cabelo, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Emekap Hair. Emekap Hair faz o cabelo parar de cair, e voltar a crescer em até doze semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava passando por graves problemas familiares, daí eu percebi que meu cabelo tava caindo demais, tava aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Emekap Hair cada intensa e por que eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. Em Emekap Hair cada intensa funciona mesmo. Viu só? Emekap Hair age na raiz do problema, ou seja, no pulpo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Emekap Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha Emekap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Emekap Hair por outro produto. Só Emekap Hair tem a garantia de qualidade de vir com farmácia. 11 horas e 35 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comidade Cris. Vou fazer bem assim, tu vai encher a tela com Peixaria do Almirante. Atenção. Oxa, Cris. Eu queria fazer mágica. No nosso agora premiado de hoje, a gente tem Peixaria do Almirante. Vale Almoço para duas pessoas. Para participar é muito fácil. Você vai ligar 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer Peixaria do Almirante. Está aqui, olha. Aqui com o nosso querido Rui. Aqui, olha. Com o Rui, olha. Olha aí, olha aí. Fica doidinho, né, Rui? Cris também. Daqui a pouco, Cris, eu cortava meu cabelo, não. Não vem cortar meu cabelo, não, porque eu já estou quase sem cabelo, Cris. Eu já cortei tudo que eu podia cortar. Ah, ontem foi aniversário do Rudy Valen, que está aqui, né, Rudy? Balança, balança aí, balança aí. Balança a câmera. Isso. Ontem foi aniversário do Rudy. Dá um oi aí. Trouxe bolo, Rudy? Trouxe bolo? E hoje é aniversário do Kleber também. Hoje também é aniversário do Kleber, né? Daqui a pouco a gente vai dar aí, olha. Beijo. Cadê o Kleber? Olha aí. Vixe. Nem convida, né, safado? Agora a gente dá parabéns. O outro te filma, demonstra todo o carinho da TV. Também convida, né, cachorro? Não traz um, só não traz um queijinho enrolado pra gente. Olha uma bolinha de queijo. Ah, tu trouxe o bolo. Vou te perdoar só por causa do bolo. Um beijo também pro Kleber. Enche a tela com o Kleber aí. Nossa, o Kleber! A pessoa da mais alta qualidade. Hã? Muita o quê? Não! Isso não, sim, mas não posso falar. Um grande beijo. E no domingo é aniversário também de uma pessoa muito especial, que a gente gosta muito, que todo mundo adora aqui na TV. É o meu aniversário. Então eu quero dar um parabéns para mim. Cadê? Parabéns para mim. Por que meu aniversário caiu no domingo? É domingo, gente. Eu queria fazer um gesto. Olha, se a gente não estivesse no ar, tu ia ver só. E daqui a pouco, também tem resultado de promoção. Tem duas promoções que a gente vai trazer o resultado, que é o do Instagram, do kit do Imecap Re, que a gente vai mostrar pra você. E também da hashtag Em Tempo de Carnaval. E por falar em tempo de carnaval, tem muito bloco, tem muita banda. Oi? Cal? Ah, sim. A pessoa diz pra mim, vai com o cantor e depois que tu for com o cantor, tu chamou. Tu falou isso pra mim. Não? Tá. 11 horas e 38 minutos. Por falar em carnaval. Solta de novo o carnaval. Tem bloco? Tem bloco? Tem bloco? Olha aí, ó. A pessoa dança assim também, viu? Só com o dedinho. Só com o dedinho. Vitor, vai acontecer o quê? Oi, Marcinha. Dia 27, tudo bom? Fazer um convite especial pra todos vocês. Dia 27. Dia 27 aqui. Tem o primeiro bloco do Partiu Balada. Então, o Partiu Balada já tá na cidade há quase um ano e meio, mais ou menos. E a gente vai fazer o nosso primeiro bloco de carnaval agora. São várias atrações. Os meninos, além Renato, que estão aqui também, já são uma das atrações, né? Tem pra todo gosto, Marcinho. Gosta sertanejo? Tem. Pagode? Tem. Funk? Tem. Forró? Tem. Então, é pra todo mundo se divertir. Que dia 27 é o nosso primeiro bloco. Agora, ele fala isso aí, que é muito importante, porque tem gente que, apesar de ter o feriado, de entrar naquele clima de carnaval, tem gente que não gosta muito de samba enredo, né? De carnaval, aquele carnaval de samba no pé e tudo. E prefere sertanejo. Eu, por exemplo, adoro sertanejo. Gosto de carnaval, porque respeito muito tal, mas se botar sertanejo de carnaval, eu acho que eu prefiro sertanejo, que é essa coisa assim. E quem vai estar lá? Olha aqui quem vai estar lá também. Olha, Alain e Renato. Quem mais vai estar lá? Alain e Renato, Cadu Almeida, Márcio Cigano, João Vítor e Rodrigo, Grupo Cacildes, participação de Mainari e Rafaela, DJ Daniel Barreto, Vem Cá Samba e muitas outras atrações aí, porque a gente, graças a Deus, tem uma parceria muito grande com essa galera da música, né? Então, tem bastante gente lá. É a primeira edição, mas vai ser um monte, né? Sim, não, com certeza é a primeira de muitas. A partir de agora vai ter, né? Olha, gente, a gente tem um telefone para contato, você que está aí do outro lado, é 981 28 8103. E lá no Facebook tem, você vai seguir também a página do Facebook, Facebook e Instagram. Partiu... Partiu Balada Manaus, tudo junto, tanto Facebook quanto Instagram. Partiu Balada Manaus, tem um M ali não, né? Ah, não, é um B, é porque a pessoa é cega, né? A pessoa não enxerga. Você é tão gentil, olha, é tão gentil. Informações a preço do telefone é demais. Também no Facebook? É Facebook, é Instagram, esse número de WhatsApp aí que é WhatsApp, não precisa estar ligando também, só adicionar aí que a gente responde. 8128 8103. Os ingressos, quem quiser, o Abadá, já está à venda no Barão Barbearia. Barão Barbearia, o Abadá custa R$ 30,00, quantidade limitada. Estou vendo já ali atrás, ali, ó. Primeiro lote incluso com copo personalizado. É, na verdade a gente tem um copo que distribui na maioria das festas, então assim, o Abadá mais um copo nesse valor. Para ficar uma festinha bonita, né? Como essa que horas? A partir das 18 horas. Às 18 horas do dia 27. Já tem quem quiser chegar lá no dia 27 da segunda-feira de carnaval. E quem vai estar lá no bloco Partiu Balada é o Alan e o Renato, que estão aqui do meu lado direito, aqui da minha orelha direita. E que estão hoje no programa e vão ficar no programa aí durante todo o programa, viu minha gente? E o Vitor está aqui o tempo todo aqui fazendo, também vai ficar conosco, mas vai ficar ali nos bastidores. Vitor, obrigada, viu? Obrigado, Márcio, pelo convite. Bate foto da gente, tá? Vamos bater. Estava fazendo uma transmissão ainda agora para os redes sociais. Eu vi, né? Caguejei que só, gente. Não, na realidade foi a parte do celular, que pegaram o seu celular. Que pegaram o meu celular com isso que tu mostrou lá? Foi. Gente, já recuperei meu celular, eu ia fazer um... eu ia oferecer um prêmio pelo sequestro do meu telefone, mas ele já está aqui comigo. Foi Luana Lima que sequestrou meu telefone. Não faça mais isso, viu Luana? Não faça mais isso, estou logo avisando. Mas ele vai continuar com a gente aqui porque a gente vai dançar agora ao som de Alan e Renato, vocês estão preparados, meninos? Estão sim, sempre. Está ficando surdo já, né? Vai, vai estar até o final agora para deixar de ser gaiato. Ele estava aqui arrumando o ponto. Ele não sabe o que é isso. Sabe o que é Ivan Nascimento gritando no pé do ouvido da pessoa? Vamos para o intervalo, mas para o intervalo cantando muito sertanejo aqui com o Alan e Renato. Um beijo para você e a gente vai aqui na sua frente. Agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor E gole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor Bata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor E gole o choro, ou não vou Já vê se aprende a dar valor Bata a minha sede de fazer amor A rocha, a rocha, a rocha É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arruma minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Igual de choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar, falou Matar minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Igual de choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar, falou Matar minha sede de fazer, amor Oh, 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 oh Tchau, tchau.